O crime aconteceu era por volta das 18 horas. A vítima foi atingida a tiros no meio da rua no bairro Araguaia quando voltava de uma partida de futebol. O homem foi identificado como Vinícius dos Santos Ferreira, de 22 anos. Segundo informações no local, ele havia chegado a Marabá há dois meses com a mulher e um filho. As primeiras informações levantadas ainda no local do crime era de que a vítima não tinha inimigos declarados. Mas o que chamou a atenção da polícia é que há um mês, um irmão da vítima também foi baleado e estaria internado no hospital da cidade. A família garante que Vinícius não tem passagem pela polícia e nem envolvimento com drogas. O corpo foi removido ao ML para necropsia e depois entregue à família para sepultamento.